Cabelo fino com coloração e progressiva. Nós dividimos a parte superior em um quadrante, as duas laterais em duas seções, cada uma, e a parte de trás em cinco seções. Ao todo, nós vamos usar nesse cabelo 12 papéis. Cinco na seção de trás, duas em cada lateral frontal, e três na parte superior da cabeça. Aqui está a divisão. E a técnica vai ser esta. Cada seção vai ser muito bem eriçada, o máximo possível, e costurada. Vamos descolorir até a raiz. Sempre aplicando bastante produto, o suficiente, para não faltar e nem exceder. Fechamos o papelote. E a primeira mecha está pronta. Vamos para a segunda. Eriça muito bem, o máximo possível, costura, e descolore. Igual a primeira mecha. Lembrando que essa técnica com tão poucos papéis, só é possível em um cabelo bem fino e com pouca densidade. Aplicamos o descolorante. Aplique o suficiente para não faltar produto e nem sobrar. Feche o papelote. E assim terminamos a segunda mecha. Vamos para a terceira. Eriça muito bem. Ela já está posicionada na diagonal. Costura. E descolore. Repare que nesta seção, nós subimos mais com o descolorante na lateral externa. para já ir dando aquele efeito de contorno. Fechamos a seção. E partimos para a quarta seção. Eriça muito bem. Lembrando que esse cabelo tem características excelentes para essa técnica do eriçado. Costura. E aplica a descoloração igual a mecha do outro lado. Subindo mais para o lado de fora da seção. Subindo mais na lateral externa. Para dar aquele efeito de contorno no final. E assim terminamos a quarta seção. E assim partimos para a última seção, encerrando as cinco seções do quadrante de trás da cabeça. Eriça muito bem. Veja como sobra pouco cabelo. Costura. Prende a mecha. E aplica a descoloração. Como esta última seção é bem centralizada e muito próxima ao vértice, nós subiremos com a descoloração nas duas laterais. Você pode optar por um W ou um V. Reparem que eu apliquei o formato de um W. Isso ajuda a desmarcar o resultado de descoloração. Fecha o papelote e assim nós terminamos a quinta e última seção do quadrante de trás. Reparem que na lateral nós só temos duas seções. Fazemos a mesma técnica na primeira seção. Eriçamos muito bem. Costuramos e aplicamos a descoloração. Reparem que nesta lateral direita, nós também subimos mais na parte externa da seção. para causar um efeito de contorno e desmarcação. Fecha o papelote e partimos para a sétima seção. Eriça, costura e descolore. Aqui também nós subiremos mais para a lateral externa. Subiremos mais com a descoloração. Também para ajudar na desmarcação e causar um efeito de maior luminosidade na região do contorno. Lembrando que na outra lateral esquerda, a gente aplica a mesma técnica com a mesma quantidade de seções. Agora, no topo, continuamos com a mesma técnica, eriçando muito bem. As seções são relativamente grossas, aproximadamente 3 a 4 cm. costuramos e aplicamos a descoloração. Aqui no quadrante superior, nós aplicaremos 3 seções. esta que estamos fazendo agora é a oitava seção. Aqui nós também aplicamos a descoloração em formato de V ou W para causar uma desmarcação e também iluminação mais para as laterais. aqui nós optamos por um formato mais no formato de V, mas você pode optar pelo W também. Fechamos o papelote e vamos para a próxima seção. A nona seção eriçamos muito bem. Dividimos ao meio para causar mais luminosidade nessa região. E aplicamos a descoloração depois de costurar. Aqui nós chegamos mais próximo à raiz, pois como já estamos perto da região do contorno a intenção é mais luminosidade. A décima seção totalmente já na franja eriçamos costuramos e aplicamos a descoloração rente à raiz muito próximo à região do eriçado. e assim terminamos a décima seção do outro lado aplicamos as outras duas seções da lateral esquerda e assim completamos as doze seções ou os doze papéis. aqui já estamos com as mechas já descoloridas na altura de oito um oito quarenta e três enxaguamos reparem como a última mecha ficou com as pontas mais escuras então a gente aplicou novamente só aonde se fez necessário pois o cabelo oferecia ainda muita resistência quando a descoloração te oferece fundos múltiplos se o cabelo ainda tem resistência procure igualar para que o teu resultado seja muito homogêneo e uniforme aqui nós já estamos deseriçando aplicamos um facilitador que seria um spray de finalização com tratamento e com uma escova especial conseguimos desembarassar ou deseriçar muito facilmente reparem como aquelas aqueles níveis a parte eriçada ao voltar ajuda a desmarcar as nossas seções descoloridas seção por seção aplicando o facilitador já preparando esse cabelo para o tratamento que fizemos logo na sequência antes da matização para matizar 8.71 utilizamos apenas esta cor com oxidante de 5 volumes na verdade usamos um tonalizante e não coloração desta vez preparamos o cabelo dividimos em seções para uma melhor aplicação aplicamos em todo o cabelo essa cor ajuda a matizar não só a parte descolorida mas também a parte que não está descolorida fornecendo brilho e uma tonalidade mais bonita e assim fomos aplicando em todas as seções esperamos um tempo de pausa aproximadamente de uns 20 minutos enxaguamos e finalizamos o tempo aqui foi no olhômetro mesmo quando o cabelo atingiu a cor desejada eu enxaguei e finalizei e este é o resultado reparem como não há marcações nós não apagamos a raiz conseguimos tirar os tons avermalhados e esta é a nossa transformação morena iluminada com bastante explosão de louro nas pontas além do contraste conseguimos profundidade entre a base e a iluminação espero que você tenha gostado deixe um coração nos comentários até a próxima e aí O que é isso?